Olá meninas, tudo bem? O meu nome é Dr. Pedro Caron e esse é o meu canal sobre saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre o anticoncepcional IAS e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos. O que é esse anticoncepcional? Como tomá-lo corretamente? Sintomas e efeitos, contraindicações e preço. O que é o IAS? O IAS é um anticoncepcional combinado, contém estrogênio e progesterona. O estrogênio é o etineoestradiol e a progesterona é a drosperinona. Ah, mas Dr. Pedro é importante eu saber isso? De que adianta? A drosperinona é uma progesterona mais antiandrogênica e é um derivado de diurético. Com isso, ela evita que a mulher retenha líquido enquanto toma esse tipo de anticoncepcional. Como tomar o IAS corretamente? O IAS, ele vem numa cartela com 24 comprimidos, ele se toma por boca e você vai tomar o primeiro comprimido no primeiro dia da sua menstruação. Tomando assim um comprimido por dia, no mesmo horário, até acabar a cartela de 24 comprimidos. Após acabar a cartela, você fará uma pausa de 4 dias, ou seja, vai ficar 4 dias sem tomar nenhum tipo de anticoncepcional. E no quinto dia, você irá reiniciar uma nova cartela, tomando um comprimido por dia, no mesmo horário. Hum, mas Dr. Pedro, eu posso tomar qualquer comprimido da cartela? Nem sempre, meninas. Isto serve para a maioria dos tipos de anticoncepcionais. Normalmente, os que vêm com 21 comprimidos e os que vêm com 24. Agora, alguns anticoncepcionais que vêm com 28 comprimidos, No caso do IAS, que vêm com 28 comprimidos, eu vou deixar aqui do lado a cartela. 4 comprimidos, que são os brancos, eles não têm hormônio. Então, quando você começa uma cartela do IAS 28, você vai tomar um comprimido mais rosinha e vai seguir as setinhas, no primeiro dia da sua menstruação, tomando um por dia. Quando acabar esses 24 comprimidos, aí você vai tomar os 4 comprimidos brancos. Um por dia, no mesmo horário. E quando acabar os 4 comprimidos, no quinto dia, você irá iniciar uma nova cartela do IAS 28 pelo rosinha, tomando um por dia do rosinha até acabar a cartela. Ah, mas Dr. Pedro, eu tomei o branco sem querer no meio da cartela dos rosas. Tem algum problema? Meninas, neste caso, evite ter relação. Use preservativo por pelo menos uma semana, porque se você tiver relação, aumenta o risco de... Por isso, nessas cartelas que existem esses comprimidos sem hormônio, os brancos inativos. Eles sempre devem ser tomados no final do ciclo, apenas como guia para você tomar um comprimido por dia. Mas os comprimidos que tem hormônio são os rosas. Quais os efeitos do anticoncepcional IAS? Por ser uma progesterona mais antiandrogênica, ele pode ajudar muito a mulher com queixas de oleosidade de pele, acne, ele diminui a inflamação da pele, alopecia, ou seja, que... Ou seja, queixa de queda de cabelo, ele também pode reduzir. E principalmente, o ponto que as mulheres mais reclamam, que é a retenção de líquido que alguns anticoncepcionais fazem. O IAS, por ter essa drosperinona, que é um derivado do diurético, não retém líquido. Então, a mulher tem uma chance menor de ganho de peso em relação ao uso do anticoncepcional IAS. Ah, mas Dr. Pedro, esse é o melhor anticoncepcional do mundo. Não, meninas, é importante lembrar que anticoncepcionais que tem a drosperinona na composição, tem um efeito mais trombogênico. Então, você tem uma tendência maior de fazer trombose. Além disso, é sempre importante lembrar que para algumas pacientes, cerca de 1 quarto, 1 terço, pode ter uma diminuição da libido devido ao uso do anticoncepcional. Isso não só para o IAS, como para qualquer tipo de anticoncepcional que se use, ok? Vamos falar um pouco das contraindicações do IAS. A amamentação materna com menos de 6 semanas do parto é contraindicado. Eventos tromboembólicos, ou seja, se você já teve AVC, trombose venosa profunda, acidente isquêmico ou um tromboembolismo pulmonar também é contraindicado. Se você fuma e tem mais de 35 anos, as duas coisas juntas, é contraindicado. Lupus, contraindicado. Tumores hepáticos, cirrose, são contraindicações. Câncer ginecológicos, tanto de mama como de trato genital feminino, não pode tomar. Enche a clica com aura, ou seja, se você tem aquela dor de cabeça e vê aqueles pontos brilhantes, aquela dor na barriga antes de ter a dor, também não pode tomar o anticoncepcional IAS. O anticoncepcional IAS pode ser encontrado tanto na forma do IAS, que é o laboratório de referência, quanto na sua forma genérica, que é o etinho estradiol mais drosperinol. Ele custa em torno de R$ 47,00 até R$ 72,00 uma caixa na farmácia e pode ser comprado sem prescrição médica. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder o mais breve possível. Se ela for muito urgente, me segue lá no Instagram, arroba Dr. Pedro Caron. Eu consigo responder sua dúvida um pouco mais rápido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no canal e não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Toda semana eu vou estar trazendo um vídeo novo sobre saúde da mulher para nós discutirmos. Abraço a todas. Tchau, tchau.